As armas do cangaço Os cangaceiros mantinham seus rifles encebados em ocos de pau para evitar o bicho da própria madeira Bergman MP18-1 modelo 1918, calibre 7.63, mauser submetralhadora utilizada no final do cangaço Duas peças deste modelo foram utilizadas pela volante no combate Angico carregadores com capacidade para 50 tiros cada conhecida também como costureira Revolver Colt modelo polispositivo calibre 38 SPL de diâmetro de 0,357 polegadas a arma utilizada pelos cangaceiros e pelas volantes chamada de Colt Cavalinho pistola Luger modelo 1908, calibre 9mm, parabelo cano de 9 polegadas uma arma desta foi encontrada com Lampião após sua morte em Angico pistola Browning, modelo 1910, calibre 7.65mm cano de 3.5 polegadas arma utilizada normalmente pelas mulheres do bando mais conhecida como pistola FN fuzil Mauser, modelo 1908, calibre 7.57, arma mais utilizada pelos cangaceiros após março 1926 Mosquetão Mauser, modelo 1908, calibre 7.57, cano curto Vinchester, modelo 1873, calibre 40, cano octagonal arma usada no período inicial do cangaço anterior a 1926, conhecido como rifle papo amarelo punhal e bainha, semelhantes aos usados por cangaceiros a lâmina mede aproximadamente 60 cm e o cabo 15 cm armaduras dos cangaceiros do cangaço armaduras das guerreiras do cangaço o armamento, Lampião tinha um tórax guarnecido por 3 cartucheiras bem providas as mãos, o fuzil e a cinta, duas pistolas para belo e um punhal de 70 cm de lâmina as famosas clavinas, nome genérico dado às armas, longas e de cano raiados principalmente na região norte e nordeste do Brasil e sabres, arma branca, reta ou curvada, com solume usados pelos cangaceiros e pelas volantes deve-se observar que no período do cangaço havia dois tipos de cartuchos 7x57 mm em uso o modelo 1894, ogival e o modelo 1908, ogival pontiagudo com curva de precisão mais rápida ambos os cartuchos eram comuns pois as metralhadoras e os fuzis metralhadoras só aceitavam o modelo 1894 enquanto os fuzis metralhadoras Madsen e os fuzis musquetões normais funcionavam melhor com o modelo 1908 o fornecedor de tais armas e suas respectivas munições jamais foi descoberto porém existiam apenas especulações como os coronéis para manterem seus feudos elementos pertencentes à própria polícia e até estrangeiros que então detinham o monopólio sobre telégrafos, ferrovias, distribuidoras de energia elétrica e rodovias no interior do Brasil tais armamentos também podiam ser contrabandeados por ex-praças sem nenhuma dificuldade a encomenda de fuzis e mosquetões de 1894, 1908 e 1922 foram imensas centenas de milhares de armas muito maiores do que as necessidades do exército de forma que todos os quartéis tinham em depósito uma grande quantidade de armas em excedente para armar reservistas em caso de mobilização Música Música Legenda Adriana Zanotto